Sensacional, Brasil! Olha, não que eu goste desse tipo de imagem, mas eu preciso mostrar, preciso fazer o replay, não é? Agora eu queria, sabe o que, se for possível, direção? É aquele momento, pela primeira vez nesse programa, eu vi o Abutre sorrir. Já viu o Abutre sorrindo? Foi a primeira vez na vida, sabe? Ele não se contentou de tanta alegria de dar uma informação desde o fim de ano. Ele estava se guardando, né? Se puder botar no ponto, eu ficarei muito grato, muito grato. Mas antes, vamos rever essa cena triste. Não faça isso. Solta aí, solta aí. Olha o que é que o... Um, dois, strike! Strike! Olha o gol, olha o gol! Eita! Não machuca nem o dedo do menino. São tão miseráveis. Ô raça do cão, é o tal do ladrão. Olha aí, se limpou e foi embora. Se fosse um pai de família, tinha quebrado o fêmur. Tinha perdido aí a panturrilha, né? É, ia depender do INSS, né? Do benefício. Mas vejam só, tela cheia, tela cheia. Olha, eles se limpam. O outro ainda sai dizendo, vou pegar você! É o peruco. Vou pegar você! Isso! Olha, olha, olha! Aff da peste! Ei, não podia ter dado uma ré para saber se eles estavam bem? Eu achei injusto a parte do motorista. Não é? Eu achei injusto. Agora, percebam, senhoras e senhores, o momento que o abutre, o nosso enviado especial, ele, pela primeira vez na televisão, ele vai rir. Eu nunca imaginei. E vai ser processado por isso. Atropelamento não é piada, é crime. Mostra aí, mostra aí. O carro, ele acelerou e passou por cima dos dois. O impacto foi tão grande e repentino que as sandálias dos dois voaram. Uma, inclusive, continua dele. Ele não soube segurar. Por favor, volta só esse pedacinho. Por favor, só esse pedacinho. Por favor, só ele falando. Vai, vai, vai. Solta o abutre. Solta o abutre. Tira ele da gaiola. Tira ele da gaiola. Solta o abutre. Para se assustar, entregar o carro, ele acelerou e passou por cima dos dois. Sensacional! Olha, um dos critérios para trabalhar nesta produção, neste programa comigo, é ter um bom coração e sentimento. Isso eu não abro mão, eu exijo de cada repórter, não é? E ele, mas eu estou indo.